Júlia, 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 vamos fazer um desafio? Vamos. Tudo que você conseguir colocar em cima desse post-it, você pode levar. Tá bom. Vamos colocar ele em algum lugar. Aqui, ó, põe aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Tudo que você conseguir colocar em cima dele, você pode levar em um minuto, tá? Em um minuto? Um minuto, eu vou contar. Tá. Um, dois, três e valendo. Meu Deus do céu, olha o preço disso. Gente, isso daqui não vai valer, não. Vai valer o quê? Vai. Não, isso é muito grande. Vai logo, muito grande, devolve. Não, não, não. Tem que ser em cima. Olha só, gente. Olha, espertinho, pra ele levar um negócio bem caro. Isso, daí acho que, né? Tem que ser em cima, hein? Se não coberta. Não, não é em cima. Não é em cima. Vai logo, Júlia. Vai, vai. Não é em cima. Tem que ser uma coisa pequena primeiro. Vai, vai, vai. Gente, já passou meia hora e a Júlia não pegou nada. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vou deixar passar, gente. Vou deixar passar. Vai, Jú. Vai, Jú. O que mais? Olha, colocou uma lexinha da Minnie. Correu lá pra pegar. O que mais? O que mais? Já tá passando o tempo. Vamos, vamos, vamos. Falta mais uma coisa só. Um. Vou contar, hein? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Vai cair. Se cair, não vale. Quatro, três, dois, um. Ah, não caiu.